TANTO A IMPRENSA BRASILEIRA Tanto a imprensa brasileira como a de outros países... viveu momentos de muita expectativa em março de 1980... quando Edilcio Barbosa, que se dizia ser um porta-voz dos extraterrestres... divulgou que uma nave alienígena pousaria na pequena cidade fluminense de Casimiro de Abril. Meu nome é Marcelo e venha comigo agora conhecer a história desse contato. Com cobertura da revista Manchete, de outros ferrículos do nosso país... e de países como Canadá, Argentina e Uruguai... além de mais de 30 mil curiosos que foram até o local... Casimiro de Abril na época tinha uma população com cerca de 22 mil habitantes... na esperança de ver o pouso de um disco voador de Júpiter. Uma festa de boas-vindas, inclusive com café da manhã... foi montada pela prefeitura da cidade. Um veículo de comunicação chegou a publicar os 10 mandamentos dos extraterrestres... para que nada saísse do cronograma durante o evento. Barbosa, até então completo desconhecido na ufologia... dizia ter trabalhado no serviço de informações do exército. Dias antes do contato, ele afirmou que os seres que viriam no disco voador... devolveriam quatro humanos que haviam sido abduzidos. Por volta do ano de 1974, nas regiões Norte e Sul... Barbosa também teria espalhado uma notícia semelhante... atraindo vários curiosos para esses lugares. Já era noite, em 8 de março de 1980. A euforia e expectativa para conhecer os seres de outro planeta eram grandes. Mas as horas foram passando e o sentimento de todos era de frustração. O sol começava a raiar em 9 de março de 1980 e nada de disco voador. Muitos que estavam ali começaram a raiar, alguns começaram a cobrar de Barbosa o pouso... mas nada aconteceu. Edilson Barbosa faleceu meses depois desse evento, mas antes de morrer... ele afirmou que os alienígenas acabaram não aparecendo... devido ao grande número de pessoas que estavam presentes. Um boato que circulou após sua morte dizia que ele havia sido assassinado... pelo serviço de informações por falar demais. Sendo que Barbosa nunca trabalhou no exército. Música 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 Música